Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinha na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinha eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor